Opa, bom dia. Esse é o nosso receptor de GPS, ó. Ele tem aqui um cabo USB pra entrar no computador, alimentação vem por ele, aí um LED de liga e outro LED de sincronizado. E do outro lado aqui são entradas pra duas antenas, tá? Aí eu vou explicar pro senhor agora o nosso divisor, ó. Aqui é o nosso divisor, ó, de um entra aqui na antena de GPS e sai pros três receptores. E aqui eu fiz um diagrama pra o senhor entender aqui, ó. Vai antena de GPS aqui de 30 dB, entra no divisor de um pra três, aí tem três saídas. Aí cada saída dele entra em um receptor de cada GPS, tá vendo? Entra aqui e o outro entra aqui. Aí com isso, caso uma antena aqui pifar um ramo entrar em curto, o GPS continua recebendo, e aqui estão os computadores ligados pela porta USB. Então o computador vai alimentar o GPS e antena lá em cima, tá? Com cinco volts. Aí fica um sistema de redundância e mais robusto. Espero que tenha entendido aí. Um abraço pro senhor aí. Bom dia.